Começa dia 2 de março, próxima segunda-feira, o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda que este ano vem com mudanças. A repórter Aline Aragão vai trazer agora os detalhes para você. Boa noite, Aline. Olá, Gilvan, boa noite. Olha só, o programa para envio da declaração do imposto de renda já está disponível. E aqui em Sergipe, mais de 220 mil contribuintes devem acertar as contas com o Leão. Para saber mais informações, eu vou conversar com o Nilson Lima, supervisor do imposto de renda aqui no Estado. São 225 mil contribuintes. Boa noite. Boa noite, exatamente. No ano passado, nós atingimos a marca 215 mil contribuintes e pelos nossos cálculos, nós teremos 225 mil sergipanos prestando contas este ano ao Leão. O programa já está disponível, mas o envio só pode ser feito a partir do dia 2 de março. Exatamente. E os contribuintes a essa altura já receberam as fichas de rendimentos creditados de fontes pagadoras, informes de bancos. Eles já começam a totalizar essas informações, deixam lá tudo prontinho na declaração e a partir de segunda-feira, dia 2 de março, já podem transmitir suas declarações. 2 de março, o prazo vai até 30 de abril? Até 30 de abril. Alguma mudança este ano? Algo a destacar? Sim, nós gostaríamos de destacar primeiro, dando uma boa notícia. Os contribuintes que têm restituição, eles vão começar a receber mais cedo. Nos anos anteriores, era no mês de junho, agora será paga a primeira restituição no dia 30 de maio. E nos meses seguintes também, sempre no último dia útil do mês, até o mês de setembro. Nos anos anteriores, eram sete lotes, agora são cinco. Então, significa que é mais dinheiro no bolso mais cedo. Por outro lado, a declaração traz uma grande oportunidade. Do contribuinte, por exemplo, daqui de Sergipe, ele fazer uma opção. Ele pode destinar uma parte do imposto de renda dele, que é pago normalmente em DAF, a Receita Federal. Ele pode destinar uma parte desse valor que ele pagaria agora, apurando na declaração, para financiar entidades ligadas aos fundos de assistência à criança e adolescente. E a novidade deste ano, também pode destinar 3% do imposto devido para financiar atividades realizadas pelo fundo de assistência ao idoso. Neste caso, neste ano, somente o município de Aracaju está habilitado a receber doação para o fundo de assistência ao idoso. Mas, em relação ao fundo de assistência à criança e ao adolescente, tanto o estado de Sergipe, como diversos municípios, Aracaju, Simão Dias, Porto da Folha e outros municípios daqui do estado. Isso só para a gente encerrar, quem deve declarar o imposto este ano? As principais condições de obrigatoriedade para a entrega da declaração são os contribuintes que receberam rendimentos tributáveis em valores superiores a R$ 28.559,70. Ou aqueles contribuintes que receberam rendimentos isentos, não tributáveis, ou tributados exclusivamente na fonte, em valores superiores a R$ 40 mil, ou que apuraram ganho de capital sujeito ao imposto de renda, ou ainda se operaram em Bolsa de Valores, com mercado variável. Todos esses contribuintes estão obrigados a apresentar a declaração, ou ainda aqueles proprietários ou titulares de domínio útil de imóveis, em valores superiores a R$ 300 mil. Muito obrigada pelas informações, todos os esclarecimentos. Fique atento ao prazo, 2 de março, 30 de abril, para não cair na malha fina. Não tem desculpa, hein, Gilvan? Tempo tem de sobra. Não tem desculpa. Obrigado, Vivaline. Boa noite para você.